E aí galera, beleza? Eu vou fazendo um videozinho aí pra vocês, colher o Braddock aqui na minha mão colher o Mac tá ali do lado ali os passarinhos tão voltando já galera, eles tão dando uns cantinhos na quarta da manhã eles começam a trocar um canto ainda e o outro tão começando a voltar com a fibra agora tá? tô trabalhando com isso com eles os dois tão bem bonitos já de pena já tomaram o banho de sol, de ver eles lá fora tá um solzinho bacana ali fora pra eles tomarem um banho na árvore ali é isso aí galera começar os manejos já com os passarinhos eles tão voltando já, então a gente não pode deixar eles só para dentro de casa a gente tem que começar o manejo, lógico mais de leve mais devagar, porque aí julho entrando em agosto os bichos já tão começando a estourar já galera os passarinhos já tão aí ó bonitos tão com uma fibra já mais ou menos já galera já tão meio fibrosos tem bastante gavião aqui galera, tá vendo? ó, ó como assustou já as andorinhas passam gritando aí os bichos já ficam doidos já assustados né ó como ficam procurando sempre ó, o gavião tá ali em cima é o gaviãozinho pomba galera não sei se dá pra vocês verem não vai dar pra ver que quando eu subo aí estoura a imagem é isso aí galera tão juntos aí foi um videozinho mesmo pra mostrar como estão aí pra dar uma atualizada no canal aí beleza galera é deixar um um cupom de desconto pra vocês aí da lojão do lojão do papacapim tá você vai entrar aí lojão do papacapim é coloca lá jefferson10 tá galera vou colocar o link do do site aqui da loja aqui na descrição vocês entram lá fiz uma parceria lá com eles e você inscrito meu vai receber 10% de desconto lá a lenda dos produtos estão em promoção galera sempre que aparecer lá onde pôr cupom de desconto você coloca lá jefferson10 beleza é isso aí é nóis tamo junto valeu fui